Quando chegar o dia escolhido por Deus Se abrirão as cortinas que revestem o céu E no cortejo de luz dos altos anjos virão até nós Revestidos de sol, unidos numa só voz Eis que a terra será tomada por grande luz E os olhos dos homens se abrirão para ver Se cumprir a promessa, a palavra que um dia se ouviu Que o Senhor voltaria no dia final E banhado de luz em o Filho do homem O homem descerá até nós Pisará nosso chão sofrido Julgará o coração da humanidade Com misericórdia Eis que trago nas mãos este recado de Deus Prepara teu coração A pressa te envoltar Não sabemos o dia É preciso vigiar e orar Só temos uma certeza Jesus voltará E banhado de luz Vem o Filho do homem Vem descerá até nós Pesará nosso chão sofrido Julgará o coração da humanidade Com misericórdia Com misericórdia Pisará nosso chão Ele voltará Prepara o teu coração Pesará nosso chão Pesará nosso chão Pesará nosso chão É hora de voltarmos Nossos corações Para Deus E pedir para este momento difícil Que estamos passando Mas Com nossas orações Nós vamos sair dessa Se Deus quiser